olá pessoal seja bem vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje olha só fazer um suporte para bike com cano de pvc uma idéia muito simples que vai auxiliar a nossa vida então bora para o vídeo o cano que eu vou utilizar aqui é de 25 milímetros então você vai precisar de três joelhos de 25 milímetros um cap de 25 duas abraçadeira 3 quartos quatro buchas e quatro parafusos número 6 uma coroa para cano pvc é dois cortes de cano de 7 centímetros e um de 22 centímetros a primeira coisa que você vai fazer é colocar a bicicleta em pé para você ver a distância que você vai colocar as abraçadeiras agora eu vou juntar o cano de 7 centímetros um joelho e o cap vai ficar dessa maneira você vai pegar o cano maior encaixar aqui no joelho e você vem com outro joelho e encaixa aqui apontado para frente e com a mesma medida do cano de cima você vai encaixar aqui nesse joelho e aí você vai finalizar com esse joelho apontado para cima e agora você pode colar toda essa estrutura com a cola de cano e agora eu vou tirar ele novamente e vou pintar e agora é só parafusar que vai estar pronto dois mil anos depois dois mil anos depois e aí Tchau, tchau.